Eu sou o Hernani, eu exito na cidade de Ribeirão das Neves, trabalho com essa carreta aqui Eu carreguei aqui na empresa chamada Simbal E vim aqui fazendo essa rota aqui, igual vocês estão vendo Aqui tem uma passagem de nível aqui Que não tem sinalização, não tem cancela, não tem sinaleiro, não tem nada Aí eu vim aqui nessa altura, aqui é um top pra pegar uma avenida, pra gente sair, pra ir pra pista Aí rapaz, eu saindo aqui, não tem sinaleiro, não tem nada A locomotiva me acertou aqui a traseira do meu caminhão Acertou aqui, a MRS veio aqui, conseguiram aqui tirar a locomotiva Eu não fui, eles não deram apoio nem fisicamente, nem moralmente Nem quis saber como é que eu estava, entendeu? Apenas tiraram a locomotiva, não me deram satisfação nenhuma O que sobrou pra mim foi isso aqui, ó Foi só isso aí que sobrou, essa tragédia aqui, ó Graças a Deus, Deus me deu o livramento aí de ter acontecido coisa mais grave aí Igual vem acontecendo, hein, ao decorrer dessa semana aí, ó Aqui mesmo nessa região, entendeu? A falta de sinalização, olha como é que o trânsito é aqui, gente Olha aí como é que o trânsito é aqui, vê se tem que abrimento uma coisa dessas Por não ter sinalização aqui Eu acho que na minha forma de vela, a locomotiva não estava numa velocidade adequada dela aqui Pela passagem de nível dessa aqui Eu acho que ela não estava E é isso aí, cara Isso aí também fica uma experiência aí pra pessoal aqui ficar mais atento aqui nesse pedaço aqui Porque infelizmente aqui, ó A sinalização aqui tá ruim Tá péssima a sinalização aqui Aconteceu comigo Entendeu? E espero aí que não aconteça mais com ninguém Mas se não tiver uma sinalização aí, infelizmente vai acontecer aí diariamente